Música Friends of the Walking Dead, pra mim tanto faz Quando acaba um episódio eu já começo a baixar mais Já começo a baixar mais Deve ter o Breaking Bad, não vou fazer mais Os Vinas foram da hora, mas eu quero muito mais A saudade tá demais Um, dois, três, quatro Se quer me ver puto é só me falar de ato Eu sou de brincadeira, eu vejo tudo e não quero nem comer Tô cansado do trabalho, mas minha série eu quero ver Quando eu tô na internet, Facebook sai pra lá Eu tô vendo um seriado, não vem me incomodar Fui no site de download, 10 pilotos ele lançou E a minha conclusão, vida social acabou Vida social acabou Will, Fred, Joe, Supernatural, são boas demais Uma acaba eu vou pra outra e o resto como faz Será que não duro mais? Barney, Patrick e Jane, os dois são legais Com um dia tão pequeno como é que a gente faz Será que não duro mais? Um, dois, três, quatro Se quer me ver puto é só me falar de ato Feste, mano, feste, mano, feste, mano, feste, mano Download, 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 download Feste, mano, feste, mano, feste, mano Download, 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 download Tem cartões que em Rio, uma fora em casa E tem suce, TVD Se você conhece mais, me fala aí que eu vou ver Se começa eu varo a noite, sem limites Vai que vai, fico morto no outro dia Mas e aí como é que faz? Eu baixei os dez pilotos e já comecei a ver Vamos alimentando o vício Que é pra gente não morrer É meu modo de viver Um, dois, três, quatro Se quer me ver puto é só me falar de ato Péssima, 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 péssima Download, 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 download Péssima, péssima, péssima Download, 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 download Péssima, péssima, péssima Download, 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 download Tá longe, tá longe Friends, oh, The Walking Dead Pra mim tanto faz